Por uma última vez estou vestido de Comendador José Alfredo, estou até com o negocinho aqui na mão, porque finalmente para aqueles que gostam do bom e velho jogo político dos batidores, aquele mexer de peças do xadrez, o jogo finalmente vai voltar a acontecer, e vai voltar a acontecer possivelmente em grande estilo, porque não haveria pessoa melhor para distribuir as cartas desse velho jogo político do que Renan Calheiros. Renan Calheiros é o relator da CPI que vai investigar os problemas, os crimes, os desmandos, as omissões de Bolsonaro na crise da Covid em Manaus. Bolsonaro tentou, mas não conseguiu evitar que Renan Calheiros fosse o relator da CPI e ele vem com tudo para cima de Bolsonaro. Isso porque nós temos que lembrar que em 2019, quando Renan foi reeleito senador, ele tentou, mas o governo não o apoiou para ser o presidente do Senado. Renan ferido, magoado, abatido, tentou a presidência da CCJ, mas o governo fechou-lhe as portas novamente. Renan submergiu, ficou lá quietinho e agora ele está novamente emergindo e vai ganhar um protagonismo político que há muito tempo ele não tinha. Como uma boa diva num retorno na Broadway, e todos os holofotes estarão voltados para Renan Calheiros. E todo mundo sabe que ele adora esse tipo de exposição e esse tipo de situação. Ele está com a faca e o queijo na mão. Renan que está dando as cartas agora na política nacional. E o portal O Antagonista fez um texto muito interessante que eu quero trazer para vocês. Vou comentar alguns trechos, porque vocês vão ter uma participação essencial nessa CPI. e eu vou trazer para vocês o trecho. Eu vou dar até, inclusive, destaque. Mas que os jogos comecem. O texto do Antagonista chama... Opa, peraí, deixa eu subir aqui. Ih, travou. Deixa eu abrir novamente. O texto do Antagonista, pessoal, chama... O jogo de Renan Calheiros vai começar, por Diego Amorim. Renan Calheiros adora jogar, isso nós sabemos. Se o Alagoano agarrar mesmo a relatoria da CPI, como tudo indica que sim, o ex-presidente do Senado, que estava apagado em Brasília, mas nunca parado, voltará aos holofotes do jeitinho que gosta. Porque o Renan, ele gosta desses holofotes, ele é, como eu falei no começo do vídeo, uma diva. E ele vai ter o controle da política nas mãos dele. Porque ele vai definir o destino do governo Bolsonaro. Se essa CPI acabar resultando em uma acusação contra Bolsonaro, um crime, enfim, não tem como segurar o impeachment. Então o Renan Calheiros, hoje, ele é o homem mais importante da República. Ou da política, pode ser um pouco exagero, da República, mas da política brasileira, Renan Calheiros hoje tem um papel de protagonismo, como ele já não tinha há alguns bons anos. Opositores se queixam, por enquanto, somente nos bastidores. Dizem, por exemplo, como registramos mais cedo, que Renan, na relatoria da CPI, é um cabrito cuidando da horta, mas admitem a capacidade do colega de ressurgir. Porque Renan estava bastante afastado, estava quietinho. Olhem só que interessante. Chamado até hoje nos corredores por muitos de seus pares, o que isso quer dizer? Que, inclusive, senadores, seus pares do Renan são senadores. Chamado até hoje nos corredores por muitos de seus pares de meu presidente, Calheiros sabe lidar com investigações, até porque é alvo de um punhado delas. Eu adorei esse trecho aqui, adorei. O Diego Amorim, ele teve uma sagacidade, uma ironia aqui, não foi tão sutil, mas eu gostei muito dessa ironia, até porque é alvo de um punhado delas. E, de fato, Renan Calheiros, ele já foi investigado muitas vezes, então ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação. E sabe usar delas politicamente, como acusado ou acusador. Então, essa experiência do Renan Calheiros coloca o Bolsonaro em maus lençóis, porque o Renan sabe usar politicamente quando ele está sendo acuado ou quando ele está acuando alguém. E ele vai acuar Bolsonaro, caso esse seja o desejo de Renan. Porque, no momento, Renan Calheiros é supostamente de oposição. Vou explicar para vocês também no vídeo. Por isso que eu estou dizendo, Renan Calheiros está hoje com a política nacional na palma de suas mãos. Um senador próximo do Alagoano disse a este site que ele vai para a CPI com sangue nos olhos contra Jair Bolsonaro. Renan é da ala do MDB que defende o apoio do partido a Lula em 2022. Lula e o Renan Calheiros tiveram ali a sua proximidade na época que Lula foi o presidente da República e também no governo Dilma. O Lula agora está mais elegível do que nunca, depois do parecer favorável do Fachin, da decisão do STF com relação ao Sérgio Moro. E agora, mais do que nunca, com o STF corroborando a decisão do Fachin, o que aconteceu há algumas semanas, o Lula está elegível. Mas ele já começou a trabalhar nos bastidores para tentar agariar apoio de outros partidos, principalmente do Centrão, e o MDB é um deles. O que é estranho, né? Porque o MDB era o Temer que puxou o impeachment, encabeçou o impeachment de Dilma. Mas o Lula está lá conversando e o Renan Calheiros é bem simpático ao Lula. Então há esse racha no MDB. E como o Renan Calheiros é pró-Lula, aparentemente, a gente sempre tem que colocar uma posto aí quando vai falar qualquer coisa do Renan Calheiros, como ele é, aparentemente, um apoiador do Lula, ele poderia ir com uma mão pesada para cima do Bolsonaro, porque uma CPI poderia prejudicar. E o Renan Calheiros, ele tem a noção que ele pode ou ir para cima do Bolsonaro e prejudicá-lo, porque é inevitável que se essa CPI acabar culminando com uma condenação do Bolsonaro, ele vai ser empichado, vai tomar o impeachment. Ou o Renan Calheiros pode simplesmente cozinhar a situação em banho-maria. E é aí que entra a sua participação. Você vai ser extremamente importante nesse momento, porque, olhem só, Renan, porém, é muito mais inteligente politicamente que todos esses aí que estão em cena. Opinou uma liderança política com mais de 10 anos de Congresso. E eu concordo plenamente. Acreditando que o Alagoano vai tentar se colocar do lado da opinião pública. Aqui, ó. Acreditando que o Alagoano vai tentar se colocar ao lado da opinião pública. Ou seja, se o impeachment tiver respaldo popular, o impeachment não, perdão, a CPI tiver respaldo da opinião pública, o Renan Calheiros vai para cima do Bolsonaro. Se não tiver, ele vai cozinhar em banho-maria e ir empurrando com a barriga. Por isso, pessoal, que a nossa participação é muito importante. E é por isso que nós temos que cobrar principalmente o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está ali junto com o Renan Calheiros. Não há mais desculpa para o Lula não apoiar a CPI, não apoiar o impeachment. Eles precisam fazer isso. E a nossa pressão já surtiu o resultado. Porque quando nós cobramos o Jax Wagner, a assessoria, pelo menos, respondeu. Mandou um e-mail para mim e respondeu no Twitter. E várias outras pessoas aqui do canal também receberam mensagens. Eles até encaminharam para mim. Tudo bem que foi um Ctrl-C, Ctrl-V, mas já houve uma mobilização. Você acha que não assusta? Claro que assusta. Então, a nossa força nesse momento é muito importante para cobrar posicionamentos dos partidos para que o Renan Calheiros veja que a CPI tem uma respaldo popular. E nós só vamos ter isso caso nós continuemos a nossa pressão em cima dos deputados. Então, continue mandando e-mails, continue fazendo a sua pressão. Porque esse é o único jeito de garantirmos que o Renan Calheiros vai tocar essa CPI, de fato, com sangue nos olhos. Porque ele é mais inteligente do que todos que estão aí. Como existe um golpe do neolulismo em curso, isso é que é bobagem para o antagonista, né? Parece que haverá também uma tentativa de um neo-Renan, que continuará sendo um embrulho novo para a coisa comprovadamente testada. O Renan sabe, está aqui, estão falando um parlamentar. O Renan sabe que, em um momento como o atual da pandemia, quem quiser fazer muita política ou colocar fogo no país com essa CPI vai se queimar. O que não quer dizer que ele não o fará, mas acho que ele vai buscar um ponto de equilíbrio. O Renan Calheiros, ele é um político que sabe fazer o jogo, ele sabe negociar, ele é muito astuto. Tanto é que, além dele ser senador, o filho dele é governador de Alagoas. Então ele vai tentar, aparentemente, dependendo do ânimo da sociedade, ele vai cozinhar com mãe-maria ou vai para cima. Temos que ver e temos que cobrar a posição do PT, porque o PT está junto com o Renan Calheiros nessa situação. O jogo do Renan Calheiros já começou. Vamos ver como que vai acontecer nos próximos dias. Eu só sei que vai ser interessantíssimo acompanhar isso. Para aqueles que gostam dos bastidores da política, dessas movimentações, daquelas conversas, dos jantares, nas conversas dos corredores, dos cafés da manhã, fora da agenda. Isso aqui é um prato cheio e, como eu falei, não há jogador melhor para conduzir essa situação do que Renan Calheiros. Se você gosta desses bastidores da política, você agora tem um prato, literalmente, cheio de Renan Calheiros para poder se esbaldar. O problema agora é que o Bolsonaro, e agora fazendo uma pequena análise do governo Bolsonaro, Bolsonaro está na mão de um político extremamente mais habilidoso do que ele. Extremamente. Então, se Bolsonaro já estava na mão do Centrão, seja com o Pacheco, mas principalmente com o Arthur Lira, agora ele está na mão, talvez, daquele que seja a maior representação do Centrão, que é Renan Calheiros. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que nós já podemos antecipar é que o jogo começou. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, deixe o seu comentário e, principalmente, continue mandando e-mail, a mensagem, o Twitter, porque isso é muito importante. Se nós não mostrarmos agora para o Renan Calheiros que a CPI está tendo apoio popular, está tendo respaldo, pode ser que ele esfrie. Então, mais do que nunca, a nossa participação é super importante. E nós fazemos, sim, parte desse jogo.